Música A décima amostra acadêmica também conta com algumas atividades da Universidade Aberta Terceira Idade. Silvia, quais ações o setor tem desenvolvido durante essa edição da amostra? Isso, então hoje a gente acabou de fazer os jogos cooperativos, são bem interessantes porque ele integra várias gerações. Então não o nosso grupo somente da terceira idade, como funcionários, alunos aqui da Unimap também puderam participar. Então foi uma atividade bem interessante. E agora o cine documentário, as alunas estão assistindo um vídeo, é isso? Isso, agora então o grupo entrou para assistir a um filme, o cinema comentado, que é o que a gente intitula. Na verdade o cinema comentado, a Marlene Brandão, a parceira nossa, uma psicóloga, ela faz a abordagem dessa temática. Primeiro ela exibe o filme e ao final ela faz toda uma abordagem sobre a temática que foi referenciada no filme. É a primeira vez que a Universidade Aberta Terceira Idade participa da amostra acadêmica? Neste novo formato é a primeira vez, é a primeira vez que a gente participa. E como tem sido a receptividade das alunas? Ah, é bem legal, elas estão gostando muito poder conviver com outras gerações também, né? Então o fato delas saírem de casa e antes elas saíam de casa e vinham direto para a atividade. Que nem essa atividade que a gente fez aqui dos jogos, a gente já percebeu que elas gostaram bastante, né? Porque tem aí uma comunicação, um entrosamento com outras gerações, né? E isso é muito benéfico para elas. Então Silvia, muito obrigada pela entrevista e você acompanha a amostra acadêmica na TV Unimap.